Oh, não! Não, Tim! Pra nós eu não vou pôr não, você acha que eu fui doida? Canta com ela, todo mundo! Canta com ela, todo mundo! Tem gostinho, nós temos! Aposto, aposto! Aposto, aposto! Aposto, aposto! Aposto, aposto! Aposto, aposto! Porto que beijei, porto que abracei, olhos te fazei, olha! Aposto, aposto! São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar Juntas que ouvi, frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Eu sou a cantora! Eu sou a cantora! Tem que ir embora! É isso! Tchau! Tchau!